E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, o Gaivotas, lançado e editorado pela TGM, do designer Bruno Miranda. É um jogo que vai levar de 30 minutinhos e vai de 3 a 5 jogadores. E as mecânicas são colecionar conjuntos, gerenciamento de mãos e seleção de ações simultâneas. Qual é a pegada do Gaivotas? Cada jogador é uma Gaivota e tem que pegar a maior quantidade de peixe pra montar os seus cardumes em peixes diferenciados. Na verdade, você vai pegando só peixe igual. Tem que pegar conjuntos de cardumes de peixes diferenciados pra poder ganhar o jogo. Mas antes de mostrar o jogo pra vocês e falar um pouco como ele funciona, eu quero falar o seguinte. Agora tá mais fácil poder colaborar com a criação de conteúdo do Aftermath. Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix pra você poder escolher o plano que você quiser, apoiar a gente mensalmente ou até mais tempo, trimestral, semestral ou anual, com desconto. E não precisar se preocupar em ficar renovando todo mês. Não precisa botar cartão de crédito, você rapidinho resolve via Pix, fortalece a gente, participa dos sorteios mensais que eu faço aqui no canal e do nosso grupo exclusivo no WhatsApp pra bater papo. Então na descrição do vídeo tem um link pro LivePix, cogita aí fortalecer a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. Alquimistas dos Jogos, essa é a nossa nova parceira, que é uma loja no Rio de Janeiro sensacional, onde você compra o seu jogo, a equipe do Duda vai embalar, vai distribuir pra todo o Brasil. E ó, esse primeiro mês vai ter um monte de jogo pra gente sortear pra quem for apoiador do canal. Vão ser 5 produtos da Alquimista dos Jogos que nós vamos sortear esse mês pra quem se tornar apoiador. Então não se esquece, na descrição do vídeo tem um link pro Alquimista dos Jogos pra você poder comprar lá e o link do LivePix pra você virar nosso apoiador e participar desse sorteio maneiríssimo. E também tem a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar aqueles meeple feios, deixar eles bonitão naquela foto que você vai tirar pra botar nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os patrocinadores do Aftermath. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscrevam no canal da Cris Gerais da Confiança, a partir do bloco 2. Vamos lá gente, vamos falar aqui como é que funciona o Gaivotas. Ó, essas aqui são as cartas que estão na minha mão, escondidas, tá? Ninguém tá vendo. E o meu objetivo aqui também, isso aqui tudo fica escondido. Aqui são a mão dos outros jogadores pra gente poder fazer a simulação aqui. Essas aqui são as cartas de mar, que são as cartas dos peixes que vocês vão colocar aqui. E pode rolar umas cartas especiais aqui dentro, que vão mudar a regra quando você colocá-las aqui. Aqui a gente chama do parte inicial do mar e aqui as cartas do barco. Você já vai entender qual é a diferença. E como é que funciona? Todos os jogadores vão simultaneamente escolher uma carta pra colocar aqui na mesa referente à fileira em que quer pegar. Como a gente tá jogando aqui com quatro cartas, né? A carta quinta aqui não vai rolar nada, mas vai até o quatro aqui, né? Tem a quarta fileira pra você poder escolher. Então eu vou chegar aqui, ó, eu vou pegar secretamente, vou colocar o 1, porque eu quero pegar essa primeira fileira aqui. Os outros jogadores vão escolher, vão botar as cartas deles aqui, né? Ninguém sabe quais são as cartas. E todo mundo vai revelar junto. Então eu vou revelar aqui, ó, a minha é 1, essa aqui é 1 também, essa aqui é 2. Então aqui, ó, rolou um encontrão e esse aqui veio sozinho. Então aqui, ó, o jogador que foi na fileira 2 pegou pra ele, tá separado aqui, essa cartinha vai pra ele. Aqui rolou um encontrão. Como é que resolve isso? Pela ordem de turno, né, ou seja, do primeiro jogador no sentido horário, o jogador vai escolher uma carta do barco pra pegar. Então vamos supor aqui que eu fui o primeiro jogador, né, tô com o marcador de primeiro jogador, eu posso escolher uma carta daqui e pegar pra mim. Vou pegar essa aqui. O jogador amarelo pega a que sobrou pra ele e leva pra lá. Beleza? Se mais de 3 jogadores empatarem na mesma fileira, corre o risco de ficar sem, né? Na verdade não corre risco. Vai ficar sem pegar carta, porque no barco só ficam 2 peixes. Então tem que tomar cuidado disso. Na hora que for fazer a escolha da fileira, não vai muito em fileira com corrida que corre o risco de você ficar sem carta. Feito isso, as cartas voltam pra sua mão, tá? Vamos voltar pra cá. Aqui anda pro lado, isso aqui vai pro final e a gente abre aqui pra completar o mar com o número de jogadores. Ou seja, 4 cartinhas aqui. Beleza? E vai repetir, né? Vamos lá, vamos fazer mais um aqui. Eu escolhi aqui agora o 4, ó. Vou botar o 4 aqui, escondidinho, virei. O outro jogador da amarelo botou aqui, o jogador da gaivota botou aqui. Vamos ver qual vai ser. Todo mundo vira junto. 4, 1 e o 2. Então, ó, 1, eu vou aqui pro 4 e eu venho aqui pro 2. Beleza? Isso aqui é uma matinha, porque não houve em momento algum ninguém se esbarrando. Todo mundo pega as suas cartas e o jogo segue. Agora você tem que prestar atenção no seguinte. Eu já tô mostrando esse vídeo da rodada pra vocês, mostrando o fluxo. Só que sempre antes de revelar as cartas, né? Ou seja, mas todo mundo aqui deixar escondidinho, pá, bonitinho, ninguém sabe qual é. Você vai abrir uma carta de evento. Essas cartas de evento mudam a regra na hora da seleção. Então, por exemplo, aqui, ó, os patos. O jogador da vez compra uma carta do baralho de mar e troca por uma carta da fileira de mar. Então eu posso chegar e trocar essas cartas aqui. Então não esqueçam, que nem eu esqueci, de abrir a carta de evento antes de revelar as suas cartas aqui na ordem que você quer. Outra coisa que é importante é você ficar ligado no seu objetivo. Por exemplo, aqui eu ganho dois pontos, que era a maior quantidade de peixes de um tipo à sua escolha entre todos os jogadores. O que é peixe do tipo? Se você for olhar aqui em cima, ó, tem uns peixes pequenos e esse verde é o peixe grande. Esse verde aqui também é peixe grande. Tem peixe grande e peixe pequeno de todas as cores. Só que são as quantidades. Isso é importante para você poder fazer a pontuação final, que eu vou te explicar agora. Ó, montei esse exemplo aqui para explicar o seguinte para vocês, tá? Vamos supor que eu tenha essa combinação. Quando eu pegar novas cartas, né, fazendo a jornada do turno, né, fazendo a espelha daqui e vindo para cá. Ó, isso aqui é uma carta especial. Descarta uma carta de peixe da sua coleção. Olha que delícia. Se abrir isso aqui, né, se você pegar um abraço. Mas olha só. Deixa eu pegar uma outra aqui. Ah, chegou essa aqui a nova, né? Essa aqui entra nesse cardume. Quando você põe uma carta, você pode escolher botar a carta no final ou no início dela. Beleza? Nunca no meio ou entre elas ali. Porque podem ter cartas que modifiquem, né, que prejudicam quem está na ponta ou não. E até uma certa pontuação no final. Bem, vamos lá na pontuação final. Como é que funciona? Os cardumes, eles vão valer dois pontos. Mas com uma condição. Quando for peixe grande, você tem que ter pelo menos três peixes para ele valer dois pontos. Quando for peixe pequeno, tem que ter no mínimo cinco peixes para ele poder valer. Beleza? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um, dois, três e esse aqui é o quarto peixe grande. Ele já está pontuando dois pontos. Porém, tem um peixe de qualidade, que é essa estrelinha embaixo ali. Então ele passa a valer mais um ponto. Três pontos. Aqui, eu tenho cinco peixes e mais um peixe estrelado. Então eu consigo fazer um cardume de peixe pequeno, ganho dois pontos, mais a estrelinha, três pontos. Aqui, eu não consigo fazer nenhum cardume, né, eu não consigo montar o cardume. Eu só tenho três peixes pequenos, eu preciso de cinco. Então aqui não pontua. Mas nesse, eu tenho três peixes grandes, ganho dois pontos. Não ganho nada extra porque não tem estrela. Então fica quietinho aí, só dois pontos, só sucesso. Vou confirmar aqui meus objetivos, se eu conseguir cumprir, se eu conseguir ter mais de um tipo de peixe do que outros jogadores e por aí vai. Conferiu tudo, soma os pontos, quem tiver mais ganha e é só sucesso. Qual a minha dica para quem vai jogar gaivotas pela primeira vez? Tente não ser óbvio e no melhor peixe possível. Porque se você for dividir a escolha, né, se você botar o mesmo número que outros jogadores, vai sobrar só o que está no barco. E se mais de duas pessoas botarem, alguém vai ficar sem. Então toma cuidado com isso, não seja óbvio. Tente ir nas opções que você achasse que as pessoas vão menos que aí dentro, que as pessoas menos querem. E lembre-se, você vai pontuar pelo set collection diferenciado. Não adianta sair pegando um monte de peixe de um só tipo que não vai conseguir. E tem que fazer a combinação mínima para poder ganhar os pontos. Então é diversificar e não ser óbvio. E agora o que eu achei do jogo? Para começar a minha nota é 7.8. Gaivotas é honesto, entrega uma diversão rápida, gostosa de se jogar, divertida, porque as cartas de evento vão aparecer, vai mudar as regras, vai rolar sacanagem ali. Entre vocês e os outros competidores, entre você e os outros competidores, de um querer bloquear o outro, de chegar primeiro, chegar depois. Pô, tem troca de carta, tem troca de posição de peixe. Por isso que eu recomendo também você já jogar com as cartas de... Não é carta de evento, tem um deck de evento, mas as cartas especiais que você coloca no deck de peixe, para quando você abrir, já dar uma diferenciada no jogo, já ficar mais bacana, vai ficar mais divertido. Então é muito honesto. Ele entrega isso, ele tem uma arte maneiríssima, pô. Tem gaivotas atrás da caixa, o fundo da caixa também tem arte, sacou? A arte do manual é bem maneira. É um jogo bonito, interessante, ótimo presente, para aquele seu amigo gamer, pô, tu não tem condição de dar um jogo de 300, 400, quanto? O gaivotas vai encaixar perfeitamente, é bacana, rápido de fazer setup, rápido de jogar, perfeito para ser aquela abertura da noite, ou aquele fechamento, quando tu já jogou uma parada mais pesada, mais trabalhada, tá cansado, quer jogar o gol rapidinho e meter o pé. Parabéns para a TGM, pela produção, tá muito bacana. E parabéns para o Bruno, que entregou um jogo muito honesto, muito gostosinho de jogar, perfeito para abrir ou fechar a noite. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para ajudar a divulgação. Não esquece, na descrição do vídeo, tem um link para você poder fortalecer o Aftermath de várias maneiras. Virando apoiador no LivePix, comprando nos nossos parceiros, que isso é importante também, fortalecer o nosso parceiro, fortalece a gente também. Um monte de maneiras de você ajudar a nossa criação de conteúdo, beleza? Beijão, forte abraço, estamos juntos, até mais.